1 a 8 3 e 3 Olha os caras, tá ali barrando ali, ó Aquilo ali, ó É o cara mais chato, essas batalhas, mano Já tá gravando já, né, mano? Corta pra cá Nosso parceiro, Billy Mas barulho aí pro Billy ser maldade? Muito barulho aí pro Billy É isso, quer o outro, Peixão? Você não falou o nome, caralho Fala pra cá também Nosso parceiro milhiano Rique É isso, cadê o meu decote? É você, irmão O Peixão adora e cinquinha do pau pra mim, vida Não, é porque tá chegando os moleques É isso Caralho, você tá todo brincado hoje, maluco E aí, tira o empolpar aí Certo? Billy começa, fica e termina Quem que é bater a boa grita o quê? O que é? E aí, família Eu tô passando uma rifa aí hoje Cinco pontos valendo cem reais Quem assinou semana passada? Dá um número mais tarde ali pra mim, certo? Se você quiser assinar Tá comendo a rifa Já já eu falo sobre ela Vamos meter mais aí pra nós otimizar Certo? Vem na brava Quem tá vivo nessa porra Levanta a mão pro alto aí Levanta a mão pro alto, certo? Vamos provar que essa porra é o Calderão, tio Puta que é um pariu No Calderão é a melhor vibe do Brasil De novo e vem Puta que é um pariu No Calderão é a melhor vibe do Brasil E vem de novo Puta que é um pariu No Calderão é a melhor vibe do Brasil De novo e vem Puta que é um pariu No Calderão é a melhor vibe do Brasil E vem e vem Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver E o que vai escorrer Se mata e caralho Essa porra é o Calderão, vem Gol, gol, gol Aê, satisfação, sua matança na fausa Como sempre, tamo junto, certo? Satisfação, caldeirão, aê Eu vou matando esse cara que é a nova geração É o bruxo dessa magia mexendo no caldeirão Entendeu? Eu mexo em qualquer solo Pelique desenrola em qualquer situação E eu te mato, eu te mato Eu sou bruxo, parceiro Não como Ronaldinho, eu mato nessa ceia Eu jogo em qualquer campo No campo, nas calças, na areia E jogo até dentro da cadeia Na areia, eu já consegui a apulheta Eu não quero saber, então vem rimar comigo Que eu rimo, quero nos conformes Porque me sinto até um mês O Cristiano Ronaldo Obdésio, chupo, sempre onde o curu já dorme Cê toma, não quero saber mais de nada Cê comenta, eu falha comigo, parceiro Você é um canara Tô te mostrando, parceiro, que aquilo, como é que falha E hoje cê conhece a Green Line, gente, a batalha Eu conheço o GR, já conhecia uma gota Aí, parceiro, cê vai ficar na sola da bota Aê, cê cai no esquecimento TR7, Messi, Pira é igual Romário Atleta de nascimento Na verdade, isso é diferente Eu caio na lembrança, mano Eu não saio da sua mente Porque na verdade, mano Esse é o seu arrependimento Eu sou a lembrança que traz o seu atormentamento A lembrança que traz atormentamento Eu sou atormentado, parceiro Desde o dia do meu nascimento Aê, parceiro Piri é um soldado honroso Melhor vencer a natureza mal Do que você nascer bontoso Cada vez que você é biruta Cê é atormentado Caiu porque você bateu sua cuca Então eu não quero nem saber Parceiro, eu vacilou Porque é monstro Cê na sua mente Falou se voar ele é um dragão Se voar ele é um dragão Sua denerista guerra Aê, parceiro, você tá chapando na sessão Se voar ele é um dragão Agora cê tá punado Piri que é atormentado Com a tormenta da espada Com a tormenta da espada Mas não quero saber Porque você cometeu fire Porque eu sou acostumado A matar ele não Se você proteger Eu corta as rodas Desse seu dragão Pô, 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 caralho Isso, família Chega na palminha aí Fortalece o movimento Anderrado, certo? E aê, hoje nós tá com 10 jurados, certo? Esqueci de apresentar Nosso parceiro Ramos Nosso parceiro Maia G Dois monstros, certo? Vamos lá, Calderão Barulhos, barulhos Pra quem gostou Na cima do Billy Diferentemente Barulhos pra quem Gute a cima de Ricker É isso Jurado Três Dois Uno Billy Um a zero Pode, irmão Pega o Mark do GD Demorou Aí, rapaziada Levanta a mão Quem veio pra ver rima Quem veio pra ver o bagulho Pegar fogo Igual o cadeirão Pega sempre, tá ligado? Levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral É assim, ó É agora, hein? É agora E a maldade vem do homem Que deu vida pra você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer A maldade vem da mulher Que não deixou nada faltar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu tenho um menino Eu tenho um homem Quem? Eu tenho um homem Eu tenho um homem O homem Ou Ou Po 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 Pobo Você tem asa Eu não quero nem saber Porque você não conta de um vacinal Eu já agora te ensino como esse panqueira Vou adestrar esse dragão Você fala demais Mas transmitei uma vida agora que ninguém me tira Se você tem nada, sou acostumado a arrancar asa de Valkyria Ei, você pega a visão que eu não quero nem saber Se você tem sua raza Porque a gente tá trazendo a rima profunda Pois será, a gente nunca traz de rima raza Então, você é fora demais Mas agora, mano, que você é um vacinão Com esse outro cantadão de GR Eu já esfrega sua cara no chão Você esfrega minha cara no chão Sempre quis voar igual um passarinho Mas percebi que era pelo chão Que eu encontrava todo o meu caminho Ai, cuzão, pra mim você é um vacinão Bilhão, rei da adaptação Matei pássaros com meu estilingue Sem precisar tirar o meu pé do chão Ei, você fala de Valkyria Por isso agora o Billy te ensina Mano, esse é hip-hop, isso é rua Essa que é a minha sina Você me entendeu? Por isso você perdeu Eu te ensino disciplina Foda-se as Valkyrias Que dos deuses venceram do ouvido Pra mim ver fazer rima Percebem-se Mas sabe que agora é sua rima que é placa Não quero nem saber porque na verdade Mano, eu tenho a mira, sei Os pop jogando todos os piratas Pega a sua visão Porque sabe que eu posso ter por todos os andares De mapa de norte, eu sou o pai que eu tô Dominando todos os seus setilares Demorou, sob o seu sonho era ser um soldado honroso Você nunca deu um tiro na sua frente Pra mim você era só um mentiroso Um covarde que se escondia atrás de um barco E de uma tripulação Se mentira tivesse perna curta As suas pernas não saiam do chão Nada a ver é quem diz o que realiza Você fala isso, mas não é brisa Enquanto você tá mostrando que você tem convicção Mas bota sua brisa Você fala que eu vivo de sonho Mas sabe que na verdade você é um vacinão Porque eu tenho velha cidade Você esqueceu que o sonho torna realidade O sonho se torna realidade Se levanta da cama e corre atrás Mas o sonho quando você alcança É melhor você pensar Aprende um pouco mais Todo mundo tem um sonho Por isso agora que eu sou verdadeiro É o FBC Caderno embaixo do travesseiro Eu nunca tive um sonho tão verdadeiro Eu tenho um sonho verdadeiro Eu também tenho o meu Mas interessa a mano que você quer falar Isso daí mais Não tem certeza que ninguém aqui te rompeu Eu tô falando de eu meu Você tá falando de eu seu Então eu vou fazer nós juntos com sucesso Porque se você só pensar em tirar o meu Da sua vida é só regresso O regresso é um passo pra trás Pra você dar poder Dar dois passos pra frente Diferente parceiro Eu não tô pensando na tiz A minha corrente Eu quero que você esteja do lado Por isso que você é aliado Se você for irmão Eu quero você do meu lado Não quero você ultrapassado O que é isso? O barulho certo O bagulho foi de verdade, mano Foi mesmo Embora aí, pai Palminha aí, Caldenão De uma humildade De uma humildade De um bagulho foi chave E é isso, família Eu quero um bloco de consciência, mano E por ordem de línguas Barulhos pra quem curtiu A cima de Rick Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou da cima Do Billy Jurados 3, 2, 1 Billy 2 a 0 Barulhos pro Rick aí, mano Esse moleque é monstro, certo? Esse moleque vai conquistar muita coisa Cara, eu pedi outro Tá bom? Obrigado.